O que é isso? Primeira vez em Rede Nacional Ratinho, com vocês, Kate Pelley! O que é isso? O que é isso? Olha aí, ó. Ó, o menino veio, mas mandou o irmão dela. Até que ela tá desligada, ó. Tá bom? Tá bom? Beleza? É que eu até que ela tava desligada, ó. Só que eu tenho uma vergonha. Dá onde quiser. Eu vou meter o braço dele já. Dá onde quiser. É? Isso também é Sobradinho, município de Yaus. Sobradinho? É. Esse aí é o Ratinho, né? Você tá fazendo o que eu tô notando aqui? Ah. Você que escreveu? Foi eu. Você sabe escrever em inglês? A pronúncia é o que ele só entende. Ah, é a pronúncia. Só você entende. Meuack8s. Reis, estipas, os deandos. Reis... reis... Vou te formar, ó... coit professor. Soelinus... Alguém, Boás. Aí tens? Trens. Investeu... Resenção... Uhul. O reis. Elin享umão, grande... O que você faz lá, SeasoncomTradinho? O que você faz lá? Eu tenho uma bandinha, eu tenho um sozinho, um topo na noite, e é pequenininha, mais o copo na semana. E você faz o sucesso da nave? Faz o sucesso. Eu tenho um carrinho, um fitiúnozinho que engarrega minhas coisinhas, e eu tenho um projeto de botar umas greifetes. Gleife Brawley e as greifetes. O que é greifetes? Não estaria. É, teu nome é Gleife, né? É Gleife. Gleife Brawley. Gleife Brawley. Você quer colocar o que? Gleifetes. Eu vou botar as greifetes na frecação. Na frente do show. Vem três greifetes aqui. Vem a Carol, vem a Carol, vem pra cá, Carol. Vem você e a Amanda. Tem, 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 tem. Cadê a Amanda? Vem, Amanda. Vocês duas são o Greyfete a partir de hoje. Eu vou fazer o Greyfete. Ele vai cantar aqui para o Greyfete. Greyfete? É. Tudo pronto? Podemos tocar? Vamos tocar o quê? O catacé com a fai do Elton John. Tá bom? Não, tá bom. Elton John, vai. Pra toda hora. Pessoal. Rejo um banquinho pra ele. O. O o o o! O o o! O! O que é isso, dê meu levo. Dijo para outra. Dijo para outra. Of織stas mais, man. So vem, está claro. Dijo para outra. Dijo para outra. Dijo para outra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL